Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha do leste. Calma, 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 calma meu mano, calma meu mano, calma meu mano. Antes, antes de mais nada, alguém tem alguma pendência para resolver aqui no freestyle? Alguém tem alguma pendência? De falarem alguma coisa e alguém não concordar assim? Aí, porque a gente desenvolveu aqui essa cultura hip hop, a gente não tem que chegar nas vias de fato, né meu mano? Aí, vamos fazer esse desafio aí, falar o bagulho de vocês família. Mano, eu estou mal feliz de estar aqui, tá ligado? Independente de quem ganha, quem perde, o bagulho é o movimento hip hop. Esse cara aqui, mano, vocês não tem noção da importância dele na minha história, porque eu não falei para a Jota. A primeira batalha da minha vida foi nesse mesmo local aqui, contra eles dois. Com o Mikael da minha rua, que ele nem rima, foi a única vez que ele batalhou na vida dele, nós tomamos 2x0, tá ligado? Mas talvez se eu não tivesse tomado esse cara, tipo, 3 anos atrás, eu não estaria aqui hoje, tá ligado? Então, tipo assim, essa final e esse desafio que nós vamos fazer, é um bagulho significativo, tá ligado? Nós vamos se atacar, mano, mas por que nós se anima e nós gosta de mostrar um talento para o outro e se atacar, tá ligado? E, mano, tá ligado? Satisfação de verdade, Batalha da Leste. Eu estou muito feliz de estar aqui, sonhei muito e ver essa batalha lotada assim, mano. Além dessa folha, ó, folha do Rick and Morty. Então vamos resolver aí, certo, Andrade? É isso mesmo, né? Cadê a cara? Mano, separa aquela, olha o seu HD, como se você estivesse olhando o seu coração, cara. Já está separada. Filma aí, gente, registra isso. Aí, alguém tem uma caneta para fornecer para nós? Você tem, irmão? Chama com a caneta. Chega com a caneta. É bate e volta, né, pai? Você desafiou, você começa. Então o que começa nessa porra? Eu quero ver as mãos para cima, tio. Aí, faz uma conta que eu não faço um freestyle de batalha mesmo. Mas vamos aí, certo? Geral com a mão para cima, tio. Geral com a mão para cima, tio. Esse cara é muito fraco, ele fala o proceder, tá ligado que na rima, agora eu vou te bater. Você falou pra caralho, mas não vai desenvolver. Falou que tá me batendo, quero ver você fazer. Isso aqui você não faz, você não faz o que eu faço. Porque eu faço tão pesado, você faz um bom de palhaço. Tá ligado, eu te arregaço, aqui na instrumental. Tá com a peita da Inter, o meu talento é internacional. É internacional. Mano, que história linda. Você disse que eu sou palhaço. Tá com fogo, nem você sou coriga. Esse cara é muito fraco. Ele não é oponente. Aposentei o AJ, agora você já tá aposentando mais que o presidente. Sem maldade, tá ligado, o camarada vai apanhar. Você disse que eu não vou te bater. Você sabe que agora eu vou revidar. Esse cara é muito fraco. Sem maldade, eu já vou no caminho. Você é tipo aquele menor, ela jogando bola. Ninguém marca, ele perde a bola sozinho. Mano, eu acho que não. Porque você é cuzão, não, não é verdadeiro. Você é futebol de quebrada. Eu sou atacante, você é o goleiro. Você fica por último. Tá ligado, esse é o clube todo. Eu rimando, te esculaste, mano. Porque agora eu mostro que eu sou muito bom. Cala a boca, sinceramente. Sem importância. Tá ligado que sua rima aqui não teve nenhuma relevância. Sabe por quê? Sinceramente. Sabe que isso daí não é verdade. Agora ele desmerece o goleiro. Mas fica babando nas penalidades. Dizem que eu não tenho relevância Quando eu faço aqui improvisação Minha relevância não é na net É pra rimar e topar os coração Cê não pega essa visão Faço rima com emoção Eu te mato, já acaba essa rima Sabe que essa é a minha conclusão Ele toca coração Sinceramente, não é inteligente Sou diferente, vou no vagão E eu coloco a mensagem na mente Não toco o coração Você tá ligado Que eu te mato Isso é na vida Eu não toco o coração Meu coração tá pulsando Juntamente com a batida Cala sua boca, meu mano Você tá ligado Que esse é um intuito Cê toca a mente Então não minta, mano Eu rimo muito Cê tá ligado Então admite Cala a boca e fica na sua Você faz o trampo no vagão Cê é cuzão Quero ver fazer isso na rua Admite, eu rimo muito Até falou do vagão Realmente fala muito Cala a boca, Galvão Vai tomar no seu cu Sinceramente, vai tomar o pão O Andrade rimou muito Rimou muito mal